1, 2, 3, let's go! E... Boas pessoal! Daí que eu não estou bem, estamos em mais um vídeo Para mais um grande vídeo de apostas Neste grande site chamado CSGOTIGER O link tem na descrição, pessoal Se quiserem apostar aqui neste site Para já ainda estar lowbets É como eu costumo dizer Os 7 enquanto não estão meio mortos São lowbets Depois de youtubers fazerem vídeos É destruição e até facas Cantam aqui para os potes Pessoal! Bora deixar o vosso like a like no vídeo Se quiserem mais vídeos aqui no CSGOTIGER Rebentarem aí os likes Conto mesmo com o vosso maravilhoso apoio E connosco hoje Para apostar aqui e fazer, digamos Entraspas em conjunto Temos o André Boas E o Kiko Boas Gostaste desta saliência do Kikiki? Correu bem, André? Pessoal, vamos entrar já aí no potesinho? Bora Bora então lá Pessoal, o site Digam aí de 1 a 10 como é que é este fundo design Eu acho que até está simplesmente bacano Está tipo bacanito Não está tipo Oh my god best shit ever Vou postar já aqui 2 dolarzinhos Mas aí está tipo bacaninho Bacaninho aqui tipo de surra Surra bacanito E vocês, se vocês acham que está fixo Só dá-me um pouquinho de espiça Eu gosto Eu também Ui, fogo Respostas honestas da vossa parte O que eu gosto é de respostas honestas Agora no pessoal é honesto comigo É lá, Kiko de Limão 2,69 É lá, ai joguito pá Ai joguito Foda-se Ai joguito Está amigável Quem é que será o caguzinho da semana? Ou do dia neste caso, não é? Oh, oi, oi Uma chave Olá Caralho Está boa gente, mano É malabá Ai, se a gente está a apostar no pote Quem será que vai ganhar? Oh, oh Eu acho que vai ganhar aquele diabo Não sei porquê Está com cara de mão E ainda vai para a vitória Para a vitória Roda, roda, roda Anda lá Pronto, aí está O gajo está a pensar Quem é que vou dar a vitória? Não roda Não roda, não roda Não roda Aí está Aí está Quem é que vai ser o caguzinho O primeiro caguzinho do dia? Oh Oh, oh Oh, caralho Não Oh, oh Aí está Easy Isso que mantém a vida Aí está Pessoal, é assim que se ganha Vai tudo isso Por isso, se quiserem Depois saber como É, terá um curso Ok, eu posso ensinar-vos a ganhar potes Ok, posso ensinar-vos a ganhar potes Está Andrei Kiko É assim que vocês têm que aprender a apostar, mano Ok? Vocês têm que aprender a apostar, mano? Ok? Eu ensino-vos Aposto que será um curso Mas isto é apostar easy Vocês apostam e limpam tudo, mano Limpam tudo Eles nem falam, pessoal Eles já estão com medo Da situação Oh, my God Oh, my God És mesmo um cagão Só um cagão Isto chama-se a aprender a apostar, mano Eu olhei para aquilo disso Cheira-me a nightmare E quem é aí, mano? E agora? Calão vocês querem entrar em primeiro Estás-te com medo, hein? Estás-te cagado? Já estou a entrar Cheira-me a merda aqui já, ó Ai, caraca Foi bem forte esse Cheira-me a mal, mano Ondra, nem pôs mais ganhos, oh puto Foda-se Estás bem easy, puto Estás bem easy, puto Estás bem easy, mano Muito easy, meu irmão Espera que umas quinozinhas Tipo aí, deixa-me cá Onde é que vou pôr? E três oritos Três oritos Três oritos Três oritos Três oritos Vamos lá Vamos ver se temos short agora Vamos ver se temos short Está a entrar na casa Olá Ai, seis dólares já Oxi Ai, jiquita, ó filho Ai, jiquita, ó bilhote Não, o gajo sabe, mano O gajo sabe Oh Isto está aqui com o Kiko de laranja Aí na casa, mano Porquê que é de limão, by the way E não é de laranja, mano Porque... By the way, és aquele gajo da foto Que é gigante das dinas Olha aí E uma barbista daquelas mamofix Piada interna Isto está muito fácil Piada interna, adorei este Ei, ei lá Ah, o Krikas a meter aí um do... Oh, malabai Caralho, mano Pessoal Quem é que eles arrancaram ali, Jacob? Boa, sombra Ah, Kiko, mas não a falar sério, mano Tem ali uns dentes do caralho Não dá um cavalo, caralho Não entra, mano Mas não entra, mano Mas não entra, caralho Foda-se, mas não entra Estou a tentar apostar Mas não entra, puta Anda lá, mano Então, sai de pisa Não entra esta merda Ah, Kiko, caralho Pronto Está toda a gente entra Pessoal, isto está a escama... Ah, ah Best site ever in the world Best site ever in the world You can bet You can bet this all the time All the time Sesco Tiger Pessoal, esqueçam Isto é uma... Great site, great site, great site Best site in the world Sesco Tiger is the best of best Não, não estou a brincar, mas... Pensei que ia dizer assim De escamado Até me assustei um bocado A minha cadeira até começou a tremer, mano Caralho É, uh, pessoal Stryker, é, com 33 centimos 17 dólares Vou ganhar Not bad, not bad Foda-se que ganham de vocês agora Foda-se que ganham de vocês, bora Ganham de vocês Pessoal, e que vocês podem ver também No site, temos aí um giveawayzinha De correr agora De uma Bayonet Tiger 2 Factory New Good luck everyone Basicamente Estão tentem entrar aí no giveaway Da Bayonet Tiger 2 Podem tentar entrar, ok? Pode ser que puxai, quem sabe? É só o tipo fazer um join da giveaway Acho que eu tenho que ver como é que é Join da giveaway Só para vocês verem Ó, e há, percebe 27 days, participantes, 15 Ei, mano Então é só clicar em hoje Está participado já Ah, ok Só dá a pessoa para participarem Se meterem sucesso com o Tiger No vosso nome Por isso não, obrigado Mas pronto, pessoal Vocês que se quiserem Podem participar Metem o nome para os participantes Depois tiram o nome Só assim de surra Para o pessoal para participarem Tipo, na boca Foi um bocado frio da petição Não acho Metem o nome Participam para os nomes Vai rodar Vai rodar Está, vai rodar a roda da sorte Ou será a roda do azar Quem é que será ganhar isto? Está, minha estima a fazer o podedes Quem é que a estima dá a fazer o podedes Até agora? Deixa cá a ver Está a fazer o podedes Aqui ao payday Curto Não, sim Tu és bad E quando tu a gravava Estou dando um podede de f*** Oh, oh Fica-te lagado É um danado Está Quem é que será o vencedor? 17 dólares em jogo 22% para o Man Night És tu Vai levar com a laranja Está a rodar Está a rodar Está a rodar Está a rodar Para o Kenny West Ao menos não é este Foi para o West Também foi para o outro lado Foi da puta do Kenny Ah Teve sorte Teve sorte Teve muita sorte Muita sorte mesmo Muita sorte Isto é que eu gosto Quando os players deste site Apostam com garra Vamos lá outra vez Está a calhar um bocado de pizza Só ganhei um pote Postei 3, ganhei 15 Está a um bocado de pizza Hoje Está a um bocado de pizza Mentira Até a terem está mal todo Mas por aí Mais 3 dólares Ou seja Não tem sequins para apostar Está tudo de bodyball Ainda tem material Para o outro bet Material Portanto agora pessoal Vou para o menos agora Tipo em uns 6 euros Mentira 6 euros e 10 2 euros e 10 2 euros e 10 Deixa os gays apostarem Eles muito Para não ser tão forte Os gays ali do KNS Está a chitar Só pode Deve ter em bota Ou assim Para acertar sempre Na merda Isto está Kiko de limão Isto está Mas digo Não achar que tens uns dentes de cabal Não sei porquê Olha para a foto Isto está André Também na casa Foda-se Vocês estão Estão mesmo na raça Se tens mais 50.1 Foda-se Se tens mais 50.1 Mas o Night Mais já vai estragar Os porcentais Agora repara Logo É isto Oh 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 Boas Boas É caralho Já desistei Isto está um plate Fodido Aqui está-me a fazer Não não Gosto quando o Steam Mets a fazer o plate É aquela cena Muito top Vocês tipo Ei vou gravar E tal um plate Aqui de surra O que é que é isto Night Não na boa É pior É se fizesse um plate Só para treinar Ali estão 43 pessoas No site Mas a meu parte Deve estar A ver a situação Olha Abra a alguns Manda abraço Abraço Manos Ei pessoal Abraço Manos Está Mano 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 Oh man Oh man Os pessoal iria apostar E ia falar Mal bacanas Pé Pai está sendo um duelo Entre os 3 Espera É Está a me mostrar A borra Quem será os dentes Cabalo Que vai ganhar Não me parece, não me parece, não me parece. Será que é para o meu lado? Será que é para ti André? Será que é para os dentes cabalos? Falei assim, não sei se o Kiko tem dentes cabalos, mas naquela foto aparecem ali. Não sei se vocês já viram, tipo, aquelas máquinas de cortar a erva. Estão a ver com aquela foto? Tipo, ele pegava no gajo. Depois tinha aquela parte de aparar. Estão a ver a erva? Tipo, é que corta e depois aparar a erva. Com a minha foto, menos que uma espada no Minecraft. Só que o Drago vai... É lá, ganda foto, filho. É aí, é que ainda estou aqui, mano. É o Libi. Libi. Para ganhar. Biking é com 2%, foda-se. Está a aceitar. Vês o gajo tipo, 3 cais, 2 is a win, is a life. E eu tipo... Aí está, vamos começar a jogar Minecraft outra vez. Tenho a espada e tudo, já. Estou bem aqui, pessoal, obviamente, ok. Minecraft... Não é sucks, mas... Já fez parte da minha vida. Mas agora não faz. Por isso sou... Só se chegou, caralho. Bora lá. Veste BR assim, inesperada. Assim do... Para dar ánimo, pessoal. Olá, Hyper! 17 dólares para o Hyper! Fora-se! O Hyper é subo, o Hyper é subo. É, caralho! Prantagem de pizza já para todos. Tem que ganhar este. Tem que ganhar este. Vai ganhar o Hyper, vai ganhar o Hyper. 17 dólares, mano. What the fuck bro. Tem que ganhar. O Hyper é f***, mano. O Hyper é f***. Espero é que um gajo ganhe da touca, mano. Era assim um bocado mau, né? F***. 0.5% do gajo ganhava. Puta aqui para eu. Ou menos ganha um de vocês. 17 dólares para ganhar 6. Muito bom. Está ali uma arma do caralho. Bora lá. Está a rodar. É a roda sorte. Que a sorte seja conosco. Ou convosco. Está rodando. Está rodando. Está rodando. Eu acho que vai para o Hyper, sinceramente. Aí está. Eu já sabia. Ele meteu o Apple. Ele meteu o Eman. Foi tipo como eu costumo dizer. Foi merecido. O gajo meteu mais. Caralho para o Hyper. Então Hyper assim não pá, né? Estás a roubar aqui os potos no meu vídeo pá. F***, pá. F***. Ganhamos a próxima. Vamo lá ver, mano. Vamo lá ver. Também já ganhei um, mano. Não posso tipo chorar tanto. Pessoal a cremejar. Você tem tempo a apostar? É. Estou tranquilo, tranquilo. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Vamos puxar aí pelos potos. Vamos puxar aí pelos potos. Vamos puxar aí pelos potos. Mais uma coisinha. Agora para uma caixa. Reparem. É assim que se aposta. Vamos explicar, amigos, como é que se aposta. O pessoal está a abusar muito aí na casa. Pessoal, mas como podem ver, o site é basicamente low bets. Para já, né? Depois do vídeo sair provavelmente vai transformar-se em mid bets ou em i bets. Mas para já o site é de low bets. E isso é bom. Eu acho que isso é bom. Na minha opinião isso é bom. Aí está. Kiko de Mancia. Olha o Kiko de Mancia. Lembrei-me agora. Seu trabeco, hein? Ei André, estás forte. Muito forte. Eu estou. Estás muito forte. Muito mesmo. Confiança para este poto. Foda-se. Estás a ver com quem é essa porra? Já, já. Vamos ver. Ou será só o juízo. Olá. Está lá. Bombou o foguete. Vai no ar. Arribenta e fica todo queimado. E o alemães vem para a menina da Ribeira do Sal. Pessoal, boa música é esta. Se quiserem depois podem sacar nos toques pelifónicos do Paira TV. Bate bem. Alguém sabe o que é o Paira TV? Uhum. Mais ou menos. O que é o Paira TV? É uma cena para fazer download. É para ir os piratas, moleque. Você pode ir lá. Pode ir comprar uma Hopi. Uma Hopi sabudaria do Drago. Oh, pronto. Enfim, pronto. Vamos embora. Desiste, desiste. Minha vida foi canelha agora. É meu, é meu, é meu. Aquele gajo aposta em 20 centimos cada vez, mano. Para ver se ganha. Se ganha, arado. Não compensa. É, não precisa ter caga. Preciso ter caga. Caga no Sesco Tiger, hã? Ué, ué, ué. Ainda falta o outro que me deu 17 há um bocado. Será que vai entrar o Hyper outra vez? Parece que o pessoal está sempre aí os mesmos a apostar. Está tudo pobre. Por isso, já. Coincidência também. O pessoal tem aqui os meus amigos a apostar comigo. Coincidência do caralho. Não sei como é que isto é possível. Não sei. Não sei como é que é possível. Bora lá, mano. Deixarem aí um mega likezinho se estiverem a gostar do vídeo. Já sabem. Sucesso que o Tiger tem na descrição. É só passarem por aí. Se quiserem apostar, sejam à vontade. O site que podem ver. Está bacana. Está simples, bacaninho. Assim, um laranjinha. Por não ser sempre a mesma cor. Quem é que apostou mais? Ah, ok. Mais umas caixas. Tem mais umas caixas. Tipo, for assim que mais umas caixas de pizza. Vou pôr. Já que vou perder aí já. Ao menos limpo mais umas 6. 6 não. 4, 5, 6, 7, 8, 8. Anda lá, mano. Mas ninguém aposte. Só cagões. Vamos assim. 26 dólares, mano. Caralho. Será que é para algum de nós? Espero bem que sim. Só ganhei um pote ainda, mano. Bitch, please. Roda aí, mano. Roda aí. Será que a sorte esteja connosco? Ou a sorte fodeu? O que é que será, mano? Ele vai ganhar com as caixas. Foda-se. Nem me digas isso, mano. Clico no X. Era diabético. Era diabético. Clico no X. É logo desligar mesmo o botão. Espera aí. Desligar na tomada na extensão do PC, mano. Ou não. Maldir ao quadro da luz. Não, não. Boa o meu prédio. Liga luz no prédio todo. Foda-se. Acabo com a luz do Portugal inteiro, mano. Arrebento com a EDP, mano. Exagerar mais. Bora. Está a rodar. Está a rodar. Está a rodar. Está a rodar. Caga aí. Caga que é grosso. Caga que é grosso. Oh my God. Oh, Kiko. Quase que sentias o limão, puto. Quase. Foda-se. Caralho do gajo. Se é para ganhar, ah puta que pareu, mano. Olha eu com uma arma na mão. Quando tenho bem pizza, ganho tudo. Olhem para mim. Há por se calhar porque este tem CSGO Tiger no nome. Vou botar mais CSGO Tiger. Mentir. Oh! Já tenho que seguir para puxar vocês? É. Dá bem para quantas para aí? Eu vou meter mais ou menos em cada Beto. Vou botar mais 4. Aí dá para mais 4? É. Foda-se. É. Dá o mesmo. Não sei como é que vocês têm tanto guito. Foda-se ricos o caralho. Foda-se ricos o caralho. Não sei como vocês têm skins para apostar, mas pronto. Pessoal é que eu digo. Esta é a juventude hoje em dia. Eu só quero saber de skins. Como viram aqui agora no vídeo. Está aí a prova. Só querem saber de skins. Ah, tinha que ir mais gente para apostar. É o que eu digo. No meu tempo jogava só o Berlindo. Mas pronto. No meu tempo era o Berlindo que chegava aos Tazes. Agora é tudo apostar. É, pessoal. É triste. Eu sei que é triste, mas é verdade. Olha para isto, mano. Foda-se. Há pessoal em África que recebe uma taça de arroz por dia. Ok? E nem isso. Este gajo tem ali 3 euros e 16 numa skinning que não serve para nada, mano. É triste. Isto é tão triste, pessoal. Há pessoas na China que trabalham 12 horas por dia. Olhem para esta merda. Um gajo mete 6 euros e 50. Não acham que isto é vergonhoso, mano? Há pessoal tipo na China que trabalha um dia inteiro e a comida que recebe é tipo 2 canas de açúcar. E há aqui gajos apostaram aqui nas sites. Pizza, mano. O site não é pizza. O site, para acaso, recente de release, o site até está bacaninho. Está simples e eficaz. Já se perdeu o game tomou o caralho. Mas está eficaz na mema. Está eficaz na mema. Não, não perdi. Acho que não perdi, se calhar. Mas agora se calhar com esta se perder e já fui com o piso. Será que é um delante entre os 3? Titans Fight? Ainda falta o minuto e meio. Ah, falta o minuto e meio, Andrés. Ainda vão entrar umas caixas. Eu sempre disse. O minuto e meio é life, mano. True life, true brada. Bora lá. Será que ganhamos? O diabinho, o diabinho. O diabinho, o diabinho. O diabinho, o diabinho. O diabinho, o diabinho. O diabinho é fulido. Hum, bem bem. Se um gajo está aqui a apostar umas caixas. Eu vou pôr umas esquinasinhas de piso. É basicamente o caixas faz. É basicamente o caixas faz. Mas eu sei nem que ele nunca ganha, mano. Agora vamos ele ganhar agora. Tipo, ainda não o transformamos em cubo de gelo. Ficava muito fulido, juro. Não vai ganhar, pai não, diabo. É para nós. Não deve ganhar. Não deve ganhar. Será muito mal. Vamos falar mais esta e mais outra. E depois vamos acabar. Agora, era giro é que ganhássemos, né? É que se ganhássemos é money cash money boy in my pocket. O que é que vai ser o dela entre os quatro? Este é entre os quatro? E ganhava o diabo? Não me cheira. Entre os quatro ganhava o diabo. O que é que vocês acham? Estou de hiperactiva. F*** cadeira. F*** a cadeira estou a f***. Mano, anda lá, cara. Há um tempo ninguém mais, ninguém entra só que a gois. É lá. Basta. É para o Real Madrid! Mais uma olimpária. Pronto, aí está o cabrão que ganha tudo. Já ganhou. Com acesso. É, está o ganho. O ganho meteu 54. Agora o ganho meteu menos. O ganho agora meteu menos. Agora o gays meteu menos Começámos de nos enrobar Anda lá, Kenny West Mostra aí o que é que tu bales Não vale nada, eu já sabia Bora lá Será que ele vai ganhar alguma coisa? Será que vamos ganhar a nós? Jode aí, se o Tiger vai rodar Eu acredito no Kenny Eu acredito numa sala de rodela de pizza, bora lá Eu também Bora, 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 tá a rodar Tá a rodar, eu acredito em nós Pronto, eu acredito em nós God, queim-me esquinas tuás, bora lá Rada, rada, rada Brada, brada, rada É pra um de nós agora, é pra um de nós É pra um de nós Oh my God, what the fuck Não, 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 não Isso não aconteceu Que caga do caralho Isso não aconteceu E o trollar e o diabo ganha, mano Eu ganho de PT, né Consegues ir ao Facebook, que é que é? É um sub Rap Mas mais uma, pessoal, estão prontos Só mesmo pra Pra perder mais guito Vamos só mais uma É só mesmo pra perder mais guito, mano É como eu gosto da minha terra Mais belo um guito na mão do que um pastor a boar Vamos lá apostar Foda-se, mano Que sorte, mas pronto Parabéns, parabéns E aí, parabéns ir para o sub De qualquer forma, aí Ah, ah, troll Ah, ah, ah Oh my God, mano Foi um sub a ganhar, mano What? Pensei, tipo, deve sair um russo qualquer Não, não, é um sub, mano Ele, tipo Tem que ir fora Tem que ir fora Bola skin Pessoal, vamos fazer só batom Mais o último, então Pessoal, já sabem Não se esqueçam mesmo Deixem aí aquele likezinho Ok, aquele comentzinho A dizer, não, é, tu está aí tamo um kit de pizza Tu está aí tamo um kit de fixe Deixem o vosso comentário Que é sempre bastante importante Depensas que mandas aqui Last bet Ele, tipo, pá Com estes centros de cabal Isto é um cabal Quando está com o Cip, pessoal Se vocês nunca viram um cabal com o Cip Procurem no Google Ele não passa na porta Por causa da chota Que vai, tipo, lado Foi tão macabro isto Oh, Jesus Christ Bora lá Temos que ganhar este ponto agora Temos que ganhar este ponto agora Bora lá, pessoal Bora lá, bora lá, bora lá, caralho É, caralho Ó, pessoal Quando aí o beating dragon Estás no coração de sobrar Nightman, nightman É, caralho Bora lá Lá, Real Madrid É, 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 é Toda a gente e cobrar-se no ar Bora lá Bora lá, moleque Bora lá, moleque Ganha esta porra logo, véi Mano, é só cagões, mano É só cagões, né E eles entram nos últimos treinos Metem-se com o Night Com os seus bradas A única coisa que se mete contra nós Que é a equipa toda do Real Madrid E mesmo assim vão perder Ui, esquece Estas dicas, pessoal Juro Até me iam chamar o Diquito na rua Pá, se na rua Antes era o B.A.O.P. Agora é o Diquito Pá, aceita o Diquito E eu, tão brado Depois faço aquele comprimento Tipo Pessoal, afinal Tomar a sua bula Eu chego lá E entro-me os bradas Estão aí direito Por que isto está a falar merda nos vídeos Salve, muita gente Depois começa a ficar Literalmente muito afetada Que diz É uma merda, mano És uma merda Se sou uma merda Vou ver o meu vídeo de B.A.O.P. Porque eu fiz um bom B.A.O.P Por isso Isso sim é uma merda Tenho ali a taça ainda no congelador Ah, espera para ir buscar Ó, aí está o diabinho, mano Ele ganhou Agora está a postar outra vez Curto Está com confiança Ele andava sempre a meter caixas E skins de pizza Ganha E agora mete 3 dólares Cheira-me a confiança Cheira-me a confiança Eu acho Se ganhar Pronto Chega-me a confiança A mim cheira-me a confiança Cheira-me a confiança Ui, está aí o Iper Está tudo fudido Está tudo fudido A minha percentagem é baixar 10% A minha também baixou para ir 10 ou 20 Oh my God GG Iper RIP Well played Iper Well played, brother Well played, bro Oh my God Agora para acabar em grande Era ganharmos um de nós Foda-se Está aí 83 dólares Mano, bora lá Está rodando 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 Está a rodar E Não vai ser o Iper Oh my God Puta que pareu esta merda Pronto Well played para o Iper Não é mesmo Mano, espero que vocês tenham gostado Vejo-vos no próximo vídeo Diga um sayonário ao Pips Até à próxima Até à próxima É isso, Paulo Fiquem bem Vejo-vos no próximo Não se esqueçam de deixar o vosso make like Se inscreve-se no Instagram Na descrição E fui 1, 2, 3 Let's go Transcrição e Legendas por Quintena Coelho